Graça e Veículos, temos o carro que você procura. Somos profissionais que garantem um atendimento diferenciado, proporcionando tudo o que for necessário para compra, venda e agenciamento do seu veículo. Oferecemos várias formas de financiamentos, com as melhores taxas do mercado, em parceria com os melhores bancos. Nosso showroom possui variedade de marcas e modelos, dando a possibilidade de você escolher com tranquilidade o veículo dos seus sonhos. Aceitamos também seu veículo na troca com a melhor avaliação. Graça e Veículos, revenda de carros multimarcas em Lajeado.